. É isso aí, muito boa noite, estamos de volta aqui com mais uma programação aqui, o programa Yelto Ferreira aqui, são exatamente agora 18 horas e 13 minutos, horário de Brasília, acabou de acontecer aqui o programa aqui da Cátia Vasconcelos, Mulheres em Foco do Distrito Federal, foi muito bom aí vocês que acompanham a nossa programação, só lembrando a todos aí que o Facebook bloqueou a gente novamente, mas a gente está ao vivo aqui pela página da TV, vocês podem estar acompanhando aí, compartilhando aí o nosso endereço aí, que é o www.redestação26.com.br, ok galera? E hoje estamos com o convidado aqui, o Jeff Motta, seja muito bem-vindo aqui à TV Estação 26, é um prazer receber você aqui, ele é candidato aí a deputado distrital, não é isso? Isso, e agradecer aqui também Yelto o convite, é muito importante a gente vir nesse espaço de debate aqui, e assim, bonita democracia é isso, você compartilhar os espaços, já tem encontrado alguns candidatos saindo aqui também, e parabenizar aí pela iniciativa. Obrigado, então eu gostaria a gente já dar início aqui da nossa programação, que está um pouquinho atrasado, eu gostaria de você falar isso aí, quem é o Jeff Motta? Pois não. Fala para toda a comunidade, para todo o Brasil aí, nós estamos aqui não só no Distrito Federal, mas também no mundo todo, viu? Olha só, coisa boa, coisa boa. Fique à vontade e vamos lá. Bom, eu sou o Jeff Motta, sou baiano de GQE, sou migrante do Pará, vim para Brasília em 1989, trabalhei um bom tempo aqui na construção civil, e sou funcionário da empresa de saneamento de Brasília, a Caesb, desde 1991, entrei ainda no primeiro concurso. Nesse meio tempo que estou aqui em Brasília, também já exerci atividade como artista, fui músico profissional até 2008, tive a oportunidade também de trabalhar com empresa na área de projetos culturais, ajudando outros artistas também a trabalhar com, fazer seus filmes, seus livros, CD, DVD, turnê, enfim, a gente aproveitou aqui a experiência também na área cultural, para poder incluir mais pessoas, né? E os projetos geralmente eram muito voltados aqui para essa região do Distrito Federal, mais próxima aqui de Itaguatinga, que era onde eu estabeleci residência a maioria do tempo. Então, tem muito projeto que a gente foi acontecer aqui em Ceilândia, na Samambaia, né? Um dos desafios que eu admiti naquele período foi trazer recursos para essa região que era mais carente, não só da questão financeira, mas também de alternativas culturais. Enfim, conseguimos aí nesse processo todo, mais de 50 projetos nessa área aqui. Recentemente, eu tenho trabalhado aqui muito no Sol Nascente, né? Que é uma região carente aqui da Ceilândia, por ter sido nomeado para o Comitê de Infraestrutura, né? Tanto trabalho no Sol Nascente, quanto na Vicente Pires e no Porto Rico, lá em Santa Maria, né? Como representante da Caesb, junto às outras entidades de governo, e faço na região também esse trabalho, não só de levar a infraestrutura, né? Ajudar a infraestrutura a acontecer, quanto também a parte de mediação de conflito, né? Junto com a sociedade, com o próprio governo, com as instituições. E ajudo também a orientar a população como é que utiliza, né? A parte do serviço de saneamento, tanto a parte técnica de engenharia, quanto também a área comercial, que gera muita dúvida, né? Então, a gente tem uma experiência acumulada também em outros setores, apesar de eu ser da área de engenharia. Eu trabalho hoje na superintendência de projetos, né? Da Caesb. E é isso. Hoje eu diria que o trabalho social de maior relevância que eu atuo no Distrito Federal já é voltado a garantir o acesso ao saneamento a essas populações, né? Isso tem a ver muito com a campanha, viu, Ialto? Assim, uma das defesas que a gente faz é o acesso à água para todos, né? Em Brasília, a gente ainda tem algo em torno de 40 mil famílias que têm ou um acesso precário ou não têm acesso à água tratada. E a gente também enfrenta uma situação seguinte. Há um decreto feito ainda no governo do Agnello, que ele passou a utilizar a Caesb como uma ferramenta de combate à grilagem. E nos colocou numa situação extremamente sensível. Porque, assim, há um tratado da ONU que estabelece que são crimes contra a humanidade. Você negar o acesso ao cidadão a água potável por motivos fundiários, né? E também você criminalizar o furto de água para a população carente. E a gente termina incorrendo nesses dois erros aqui, e não por uma questão da empresa ser insensível com isso, mas a incapacidade do governo de coibir o processo de grilagem, as invasões, né? Terminou trazendo uma conta muito pesada, né? Não só para a empresa, que tem um prejuízo de 60 milhões de reais por ano na Caesb, por não poder fornecer água nessas áreas, como principalmente para a população, né? Isso aí, então, é um prejuízo insanável, né? Então, você quando deixa a população à parte do saneamento, você provoca, inclusive, um ciclo de doenças, né? Hoje, se você vai em regiões periféricas no Brasil, que não tem acesso ainda ao saneamento básico, você tem um nível de internação nos hospitais da seguinte forma, de cada 10 internações, 7 delas são doenças de veiculação hídrica. Então, assim, a falta de saneamento, ela ajuda a encher os hospitais. Então, parte do problema em algumas áreas aqui do inchaço da rede de saúde também é causada por essa ausência da política pública de saneamento, né? Eu, particularmente, eu tenho feito um trabalho aqui de viabilizar, mesmo dentro da lei, das normas, da regra, o acesso à água, né? A gente tem formas de ajudar a fazer isso, mas, sobretudo, de garantir que nós, empregados da área de saneamento, saiamos da cena do crime, né? Ou seja, a gente não quer cometer crime contra a humanidade. O ser humano, ele tem uma capacidade de viver até 8 dias sem água, né? A partir daí, começa um processo de falência, né? Dos seus órgãos, enfim, para a desidratação. Ou seja, são 8 dias. Às vezes, o Estado leva 10 anos para resolver uma questão fundiária, uma questão ambiental, né? Então, assim, eu defendo que, mesmo de forma precária, mas que a gente garanta, no mínimo, a chegada da água potável nessas regiões, até que o Estado possa resolver se tira a residência, se faz a remoção do pessoal ou se vai fazer a regularização e o investimento em infraestrutura, né? Então, assim, essa é uma questão sensível. E dentro dessa realidade, a gente também defende, na proposta de mandato, a criação da tarifa social. Na verdade, isso já é um projeto que está sendo discutido dentro da Concessionária de Saneamento, da CAESB, a partir de uma provocação que eu participei, né? Eu fiz lá dentro do Comitê de Combate à Crise Hídrica. No início do governo, quando foi detectada essa situação emergencial e declarado o racionamento no Distrito Federal, dentre várias situações que a gente estudou, nós identificamos que o fato de não haver uma tarifa social, a gente teria dificuldade com a população mais carente de ter acesso, né? Então, assim, para a empresa é muito importante, porque se vem o preço da água e do esgoto mais barato para o cidadão, isso ajuda a combater a inadimplência, ou seja, a um interesse comercial por parte da empresa, mas, ao mesmo tempo, ajuda também a manter o sistema funcionando naquelas áreas e o serviço ficar disponível daquele cidadão que tem menor condição social. Outro estudo que a gente levantou, outra possibilidade que a gente levantou e se transformou em estudo também, é a situação de consumo de água. Em boa parte das capitais e cidades do Brasil, você ainda paga hoje o que a gente chama de consumo mínimo. Em Brasília, sim, você consumindo ou não, seja residência ou seja um comércio, você é taxado ali, no mínimo, por 10 mil litros, o que a gente chama de 10 metros cúbicos, né? Então, assim, isso é uma coisa que não estimula muito a economia. A gente chega em casas aí que o pessoal às vezes fala, não, eu vou deixar a torneira aberta porque eu só gasto 5 metros cúbicos aqui em casa e eu pago 10, então deixa eu gastar pelo menos uns 2 aí para poder valer o meu dinheiro, né? Não tem a consciência, né? Não tem a consciência, né? Então, assim, a gente passou por uma situação de crise hídrica, né? E a crise hídrica, sim, a gente sanou o problema do racionamento, mas a gente percebeu que, de fato, nós temos uma escassez de água aqui. Então, a situação de risco da população de Brasília foi colocada. A gente permanece em crise hídrica. Uma vez que você entra nela, não tem como sanar. Há uma necessidade de mudança de ápice nesse sentido. E a gente defende o que chama da tarifa efetiva. Você paga de uma taxa de disponibilidade da rede, né? Que é uma taxa muito menor, mas você passa a pagar o que você consome. Se você consumiu lá os mil litros, você vai pagar os mil litros. Consumiu os cinco mil litros, você vai pagar os cinco mil litros. Então, isso ajuda na parte da economia. E lembrando que essa questão da água e alta é tão sensível, né? Porque ela desdobra para vários setores da economia. Uma das propostas que a gente tem apresentado também dentro do nosso programa tem a ver com o setor elétrico. A nossa matriz hidrelétrica é predominante no Brasil. Ou seja, a gente gera energia muito mais a partir da água do que de outros meios. E a gente está trazendo uma discussão para redução ou isenção do ICMS durante um período determinado. Vamos definir ainda no mandato se seria dois, cinco anos. Para que possibilitasse as pessoas adquirirem, tipo, célula fotovoltaica para botar nas suas casas, nos seus comércios, num preço mais em conta, para que a gente também consiga. Não só pagar menos energia, diminuir o tempo de retorno do investimento nesse sistema autônomo de geração de energia, mas, sobretudo, diminuir a demanda do uso da água também para geração de energia. Então, assim, para a gente é essencial essa lida com a água, né? Tanto nisso quanto também em atividades de reuso. A gente usa pouco a água que nós utilizamos em casa, né? A gente fala muito no exemplo de você lavar o chão ali com a água da máquina de lavar, mas você também tem hoje uma possibilidade de prédios públicos utilizarem reuso, né? Para fazer a irrigação, para fazer a limpeza, né? Então, temos que estimular com que a água fique mais tempo, né? Acima da superfície sendo utilizada nas residências. Então, assim, parte do desafio nosso tem a ver com não permitir que haja uma nova crise hídrica no Distrito Federal. Ela foi extremamente danosa para o comércio, né? Restaurante, por exemplo, os comércios que dependem de água, salões de cabeleireiro. Teve dias que eles tinham que parar de funcionar, às vezes, um dia, dois, até restabelecer o consumo normal, o fornecimento normal da água, né? E, sobretudo, assim, quem teve racionamento e quem sofreu muito com racionamento foi a população mais carente. Eu ficava vendo aqui a situação no sol nascente, nem todas as famílias tinham condição de investir para construir uma caixa d'água, né? Porque, às vezes, a Caesba exige a caixa d'água, mas entre a concessionária exigir e você ter condição de comprar uma distância enorme, às vezes, né? Tem famílias aí que estão em uma casa com oito pessoas, as oito pessoas desempregadas. Então, é uma exigência que está fora da realidade deles. Está conseguindo pagar nem a água direito, né? Exatamente. Exatamente. E, nesse sentido, a gente percebeu que a população mais pobre, mais carente, foi, de fato, quem sofreu com racionamento, quem pagou pela crise hídrica, né? Por exemplo, eu moro na Vicente Pires, atualmente, né? Fui morador de Itaguatinga há muitos anos e, recentemente, a gente foi para Vicente Pires. Todas as casas lá têm a caixa d'água, têm, às vezes, uma piscina. Então, você tem formas de reservar água que termina que você nem sente, nem sentiu os dias de racionamento. Aqui na região do sol nascente, no pôr do sol, a gente via, assim... Planaltina também. Planaltina acho que foi no lugar pior, né? Foi até uma semana sem água lá. Sofreu demais. Planaltina teve um processo lá de utilização de água de alguns mananciais, de forma, assim, não monitorada, não fiscalizada, que praticamente derrubou o abastecimento de Planaltina durante uma semana. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. E a outra coisa também, nesse sentido, é conseguir equilibrar o uso da água para a agricultura. A gente tem uma agricultura importante aqui, a região de Braslândia, a própria região de Planaltina, a gente consegue identificar alguns pontos de produção agrícola, mas que precisam da água. Eu acho que a gente não tem que disputar a água entre a cidade e o campo. A ideia não é essa de impedir o desenvolvimento econômico dessas famílias, elas dependem disso, e nós também, que somos os consumidores, né? Mas lidar com essa regulação do uso. E é interessante porque muita gente atribui a CAESB a responsabilidade pela crise hídrica, né? E pouca gente sabe os bastidores de como essa coisa aconteceu ao longo do tempo. A gente, como é empregado da empresa de saneamento, nós tivemos a oportunidade de, durante dois anos consecutivos, informar a nossa agência reguladora, a DASA, do risco que estávamos correndo sobre a questão da crise hídrica. O que foi, diria que, não vou dizer solenemente ignorado, mas não foram tomadas as providências no tempo devido. Fez de conta que não estava acontecendo nada. É, e aconteceu. Porque a gente via o índice de chuva caindo bastante com o tempo e não estava havendo uma reposição dos nossos reservatórios no mesmo ritmo. Então, assim, é o que traz uma outra discussão da nossa campanha. A gente quer discutir o papel da DASA, da agência reguladora. Ela acumula dois papéis nessa questão do saneamento. Ela lida com a agência reguladora do negócio de saneamento, que estabelece como a gente se relaciona com o cliente, como a gente cobra água, como a gente precisa prestar os serviços. Mas ela também tem um outro segmento de atribuições que diz respeito à gestão dos recursos hídricos. Eu diria que ela está muito mais aparelhada, mais ajustada para lidar com a parte do negócio. Isso aí ela consegue ter uma diferença muito grande. Quando você vai para a área de gestão dos recursos hídricos, você percebe que ela não está bem estruturada. Então, assim, houve uma concessão desenfreada de autorgas, a falta de fiscalização. Na área agrícola, tinha pessoas que tinham autorgas para usar, vamos supor aqui, 100 litros por segundo e estavam utilizando 300 litros por segundo e não havia fiscalização nesse sentido. Então, assim, a falta de fiscalização, dentre outros problemas, foi uma coisa que agravou a situação da crise hídrica. Depois que eles acordaram, começaram a fazer uma série de medidas, junto com a Secretaria de Agricultura, inclusive, para evitar a evaporação da água, a infiltração da água no solo. Enfim, começaram a tomar uma série de medidas para evitar essa perda de volume de água. Então, assim, a gente aprendeu muito com a crise hídrica e precisamos agora aplicar esse conhecimento para evitar que ela ocorra novamente. É isso aí. Muito bem. Também essa questão dessas áreas que já estão ocupadas, tipo assim, 26 de setembro, por exemplo, tem 20 anos, 26 de setembro, desde 1995. Aí o que acontece? O governo não investe em nada. Exatamente. Não investe na energia, não investe em água, só que o pessoal continua usando a água do solo, que está puxando a água do solo de qualquer maneira. E a energia também, não coloca energia para o pessoal pagar, por isso que é área irregular, não tem como colocar, mas a energia está lá e todo mundo está usando. Exatamente. Então, assim, eu acho que também a maneira de controlar o nível da água do solo também, eu acho que tudo bem, já que é irregular, se não der certo, tira. Eu acho que é mais barato tirar uma rede de água do que passar 30 anos aí, o pessoal usando água e luz sem poder pagar. A minha posição como profissional da área de saneamento é a seguinte, a gente põe água e debate se está certo ou está errado depois. Precisou depois tirar, a gente vai lá e retira a instalação, quando for feita a retirada da residência, caso ocorra. Eu acho, honestamente, uma covardia utilizar a CAESB e a SEB como elementos de enfrentamento de uma política, aliás, de uma cultura de grilagem, que no final das contas, Ielto, não coibe nada, nada. A grilagem termina acontecendo, acontece na mesma proporção, o que é ruim que a gente pede. A Vicente Pires aí, a Vicente Pires. A Vicente Pires, a gente tem condomínios inteiros ainda que não estão servidos pela CAESB. Não, e outra, lá tem mansão lá dentro do Corvo, lá, viu? Exatamente. Eu trabalho na CAESB também, eu fiz esse projeto ali naquela beirada todinha, com as mananciais, tem casa lá que o pessoal fizeram a estrutura dentro do Corvo, aí a água passa por baixo e eles moram em cima. E está lá até hoje, ninguém foi lá derrubar. Exatamente. Aí vem um aqui no Sol Nascente, constrói uma casinha aqui, aí vem e passa o trator por cima. É verdade, é verdade. A gente procura também aqui nessa parte mediação de conflitos no Sol Nascente, principalmente, fazer com que esse trator, pelo menos do ponto de vista da CAESB, ele mantenha uma certa distância. E a gente diferencia muito, é o seguinte, uma coisa, é o morador que ele está em uma área regular, do ponto de vista fundiário, passa ali uma rede na frente da casa dele, ele tem toda a condição de ligar a rede, às vezes até liga a rede, está com o medidor lá, como o pessoal chama o relógio, que é o hidrômetro, na sua casa, e ele resolve fazer um gato, uma clandestina. Essa pessoa está irregular, ele é um criminoso. A outra situação, voltando àquela questão do tratado da ONU, é o morador que vai três, quatro, cinco, dez vezes na CAESB pedir que façam a ligação que regularize a situação dele na cidade, na região que ele mora, e a gente não chega lá para dar uma solução. Aí a pergunta que eu faço, e obviamente é uma pergunta retórica, é quem está irregular com quem nessa situação? Na minha compreensão, nós estamos irregulares com essa população. A gente não pode negar água, a gente tem que achar meios, ainda que precários, que provisórios, que alternativos, de conseguir manter o fornecimento. Então, aqui comigo não tem conversa, é água para todos. Não tem porém, nem se não. Essas questões do Estado se resolvem mais adiante, vamos tendo tempo para a população se ajustar com as exigências da legislação fundiária ou da legislação ambiental, mas até que isso ocorra, a gente tem que garantir a sobrevivência das pessoas. Com certeza. É isso aí. Aqui nós estamos fazendo um bate-papo, falando aqui sobre a questão hídrica do Distrito Federal. E você pode estar mandando sua mensagem aí para a gente também, pode estar mandando aí pela nossa página aí da TV Estação 26. Após essa programação aqui, vamos estar publicando aí no YouTube e também no Facebook, que eu acho que eles não vão bloquear, porque a gente publica no vídeo direto, eles aceitam. Ok? E vocês podem estar mandando a pergunta, que depois o nosso amigo aqui vai estar respondendo aí na live do Facebook. Quando a gente publicar lá, as pessoas vão estar acompanhando depois, tá bom? Claro, claro, estamos à disposição. E é isso aí, galera. Vamos participar aqui, aqui é a TV Estação 26, dando oportunidade para você, candidato, né? Eleições 2018 aqui. Você que é candidato, querer vir aqui fazer um bate-papo com a gente, mostrar suas propostas. É importante que a comunidade te conheça, tá bom? E é importante também que a comunidade participe com a gente também, né? Mandando suas perguntas, tirando as suas dúvidas, para que você não votar na pessoa errada. Porque 2018 tá aí, e se você votar errado, é quatro anos aí que a gente vai estar pagando o pato aí. Não só você que votou errado, mas também toda a comunidade, toda a sociedade do Distrito Federal vai pagar por o erro que você fez. E outra, não venda seu voto. Muitas pessoas aí que já passam um candidato, aí o pessoal fica pedindo. Você já te pediu já, mas... Nossa. Eu vejo cada cena aí, mas é pedindo saco de cimento, é pedindo telha. Gente, isso aí não vale nada não. Você pega um saco de cimento hoje, e aí, quatro anos, como é que você vai ficar? Esse saco de cimento vai sobreviver todo mundo com quatro anos? Então, acho que assim, vocês têm que votar consciente. Se quer um Brasil melhor, sem corrupção... Sim, por favor. Vamos parar com isso. Pior que a corrupção tá começando de baixo, né? Aí o pessoal, mas os políticos não prestam. Mas aí você vê a comunidade, algumas pessoas, fazendo esse tipo de atitude. Que eu conheço muito isso aí, que a gente recebe aqui muita informação sobre isso. Então, pra que tenha um Brasil melhor, pra que tenha um Distrito Federal melhor, vamos ter consciência também, vamos ajudar aí. Vamos analisar o perfil de cada candidato. Vai no Facebook, pesquisa, assiste aqui nossos vídeos aqui, que já passou aqui, quais 300 candidatos aqui. E vai tá passando mais também, também nas outras emissoras tá passando. Então, não vote errado. E também não deixe de votar, né? Porque tem muita gente que tá no negócio, ah, não vou votar. Aí outro vai escolher por você. Aí ele vai ser dominado aí pelos outros que ele não quer, né? Exatamente. E, Elton, e é muito importante isso, assim. Eu lido com política, eu procuro lidar com política de uma forma muito diferenciada. Eu já fui presidente do sindicato da Caesba, eu nunca fui candidato em nenhuma eleição, é a minha primeira candidatura. Mas, assim, eu acho ruim quando há esse processo de dependência do político. Eu acho melhor o político lidar dentro da sociedade de forma a empoderar as pessoas. É muito melhor você conseguir conquistar as coisas com o teu esforço, mas que a classe política te dê as condições mínimas de você crescer, de você se desenvolver de uma forma coletiva, né? Do que você ficar devendo favor. Uma das questões que a gente tá trabalhando dentro do mandato também é profissionalizar essa gestão em vários setores do serviço público. Você tem ideia que nas administrações regionais, 85% dos cargos são ocupados por cargos eleitorais, vamos dizer assim. Isso pra quem indica, né? Ah, um amigo aqui, outro lá, eu vou dizer que a relação de amizade fica até boa. E sem falar que o atendimento é péssimo, né? Isso pro Estado é ruim, você sabe por quê? Você chega lá em janeiro, a administração tá na mão de um deputado. Você vai tratar de um assunto, chega com a documentação, trata de tudo. Aí quando chega em abril, dê um problema entre o deputado e o governador, já é outro deputado que tá lá com outra equipe. Tu chega em novembro, já é outra equipe. Ou seja, não há uma continuidade do serviço público. Ou seja, isso termina se prestando a fazer um loteamento, um aparelhamento do Estado para os apadrinhados políticos. E não servir na sociedade. É isso que você falou, o serviço não funciona e não tem como funcionar. Você termina tendo 85% de uma mão de obra que não tem vivência no poder público, não sabe como é a rotina. Daqui que essa pessoa aprenda como é, se aprende, se quer aprender, ainda tem isso, né? Já tá passando o tempo dele ou de repente já acabou no outro dia. E vem outro que vai começar do zero a aprender novamente, né? Fora os que estão lá para poder criar dificuldades e vender facilidades, né? Que isso é muito comum dentro das administrações. Dentro da gestão pública, eu particularmente tenho uma experiência ali com algumas categorias de outros países, né? Eu estive em Berlim, em 2002, numa conferência contra a desregulamentação das leis do trabalho. E achei muito interessante quando eles me responderam um questionamento. Eu falei, gente, no Brasil, quando muda um governo, muda do governador ao garçom, praticamente, né? Abre vaga para todo mundo. Eu falei, como é que funciona isso aqui? Eles falaram, Jefferson, aqui é o seguinte, quando muda o governo, muda o que chama de staff. Por exemplo, uma empresa como a Caes muda o presidente, os diretores, o pessoal da assessoria e mais o procurador jurídico. As outras funções são carreiras. É o que a gente chama de você seguir ou a carreira técnica ou a carreira gerencial. Então é importante que a gente, quando entra no serviço público, possa escolher qual das duas e depois até transitar entre um e o outro. Mas eu sinto uma dificuldade muito grande dentro da gestão pública, com os 27 anos de experiência que eu tenho da gestão pública. Por quê? Por questões políticas, você joga a pessoa lá dentro de uma chefia, por exemplo, sem ela estar preparada. Ela não conhece as regras para lidar com gestão de contrato. Ela não sabe lidar com mediação de conflito. Ela não sabe como é que faz uma negociação. Pensa que tudo é negociata. E negociação é uma coisa, negociar até outra. Ela não consegue compreender como lidar dentro do direito público, do direito administrativo. E, à medida que o tempo vai passando, você vai colecionando um aprendizado por tentativa e erro. Isso custa muito caro à sociedade. Então a gente precisa profissionalizar essa gestão. Tornar melhor a preparação das pessoas que vão lidar com o nosso dinheiro. Eu vejo muito deputado falando, vou mandar mais dinheiro para a saúde, vou mandar mais dinheiro para a educação, vou fazer um projeto de lei. Isso, aquilo, outro. Mas fiscalizar o bom funcionamento do Estado, eu vejo pouca gente indo. Raramente, assim, eu não me lembro de nenhum caso de ver deputado em hospital, em posto de saúde, a não ser quando dá um escândalo e a TV está lá dentro, ele vai lá para se aproveitar disso. Mas é necessário que a gente tenha uma mudança de postura na política. Eu sou empregado público. Há 27 anos e tenho falado com o pessoal, o deputado não é uma autoridade acima de ninguém, ele é um outro emprego público. O deputado é empregado do povo. É um servidor, né? É um servidor. Porque o deputado pensa que é a profissão, né? A maioria é por isso que não quer sair lá de dentro. Rapaz, o que tem de gente que vai se servir da política para poder dizer que serve o povo e na verdade isso não acontece é muito grande. Eu coleciono ali muitos exemplos da minha vivência dentro da Câmara Legislativa. Como dirigente sindical a gente teve uma vivência muito forte, como cidadão também lá dentro. E sabe que tem muito deputado que vai lá para fazer negócio das suas empresas. Tem uma empresa de segurança, uma empresa de vigilância, uma empresa de prestação de serviço terceirizado. E termina fazendo essa relação com o governo para vigiar seus contratos. troca o voto pelo pagamento em dia dos seus contratos, enquanto outras empresas que não têm o poder político ali são preteridas em relação a seus pagamentos, a honrar as obrigações que o Estado tem com ela. Então, assim, eu sou contra essa turma que vai para a política para fazer negócio. Você vai para a política para servir o povo. Isso é essencial. Então, essa questão da gestão pública é uma coisa que a gente tem buscado também, a partir da vivência, a trazer algumas soluções. Dentre as obrigações que o político tem ali, de trazer o bem-estar coletivo, eu queria destacar com você uma situação que me foi despertada trabalhando no Sol Nascente. O Sol Nascente, para mim, é uma cidade que me ensina muito. O povo é muito humilde, às vezes discriminado, sofre um preconceito muito grande, mas é de uma riqueza de situações que, se você observar muito bem, você consegue aprender demais com essa população. Uma das questões que a gente traz, que é um dos carro-chefes da nossa campanha nessa região, é a disponibilização da internet pública gratuita para a população. Então, assim, para o plano piloto, não. Para o Sudoeste, não. Lá as pessoas têm condição de pagar. Mas aqui em regiões como o Sol Nascente, como o Pôr do Sol, como a Fercal, regiões mais remotas como o Queima Lençol, enfim, várias regiões do Distrito Federal, você ter uma internet pública gratuita, você permite um desenvolvimento social e econômico naquela região. Não é uma ideia original minha. Obviamente, tem cidades hoje que têm isso implantado, que é o conceito. Ora chamam de cidades digitais, ora chamam de cidades inteligentes. Aqui chama-se de Cidade Livre, que é um projeto ainda no GDF para isso. A ideia é destinar, das emendas do mandato desse parlamentar, um milhão e meio de reais por ano para fazer esse projeto piloto no Sol Nascente da internet pública gratuita. Isso vai ajudar, num primeiro momento, a questão do desenvolvimento social através do estudo. Ou seja, os estudantes não vão ter acesso somente na escola, vão ter na casa também para poder fazer as suas atividades, as suas pesquisas. Ajuda nós, adultos, que queremos fazer, às vezes, uma faculdade, ou a primeira, ou a segunda graduação, fazer um curso de EAD, de educação à distância, dentro da nossa casa. Porque, às vezes, a gente tem que interromper o curso porque não tem dinheiro para pagar a internet. Entre o botijão de gás e a internet, não tem dúvida. Você vai resolver o botijão de gás, que é a sua subsistência. E você abre mão do direito à comunicação para poder garantir o seu direito à alimentação, às vezes. A gente não quer viver essa situação. Não só isso. Eu vi muito na comunidade do Sol Nascente também, as pessoas utilizam isso como uma ferramenta de segurança pública. Às vezes, entra lá uma pessoa, um mal-intencionado, um marginal, na rua, observando as casas, o pessoal já fotografa de alguma forma ali, já circula nos grupos de WhatsApp, o pessoal já fica alerta, essa informação já chega na polícia, a polícia, em alguns casos, consegue chegar no local. A gente tem também uma situação da comunicação até da própria família. As pessoas pedem ajuda, estão com alguma dificuldade, passam alguma emergência, conseguem também se comunicar com os parentes. E o que eu acho mais interessante é o seguinte, você consegue dinamizar a economia. Você vê que o pessoal lá dentro faz anúncio de pizza para entregar na casa, o pessoal faz anúncio de... Você pode pedir um botijão de gás rápido para a sua casa, tendo um telefone. Você pode usufruir de alguns serviços públicos e privados, tendo simplesmente o acesso à internet. Então, isso ajuda a dinamizar a economia. Agora, é uma preocupação muito grande que eu tenho em relação a isso. Quando a gente fala do Estado vir disponibilizar esse tipo de serviço, eu já fui empresário na área da cultura. Eu sofri muito no governo Agnello porque o Estado competia com as empresas privadas. Em vez de ajudar, fomentar para que a gente melhorasse o serviço, ele colocava um serviço e começava a quebrar as empresas. Esse cuidado eu quero ter aqui no Sol Nascente. Existem já empresas que são empresas regionais aqui, que atuam com o fornecimento da internet para a população. A ideia nossa é que esse recurso vá para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Economia para um chamamento público, para que essas empresas que são empresas locais consigam participar e ter condições privilegiadas de participar desses processos para que elas se desenvolvam. Imagina uma empresa que hoje fica sujeita à inadimplência. Não pode, às vezes, se programar, programar o seu próprio crescimento. Não pode gerar um pouco mais de emprego porque não sabe se o pessoal vai estar com emprego ou sem emprego daqui a uns dias na região, a ponto de não pagar a sua conta e desequilibrar o orçamento dessa empresa. A ideia é que, abrindo espaço para essas empresas que já se desenvolvem no local, você consiga, através desses editais, ela ter essa renda fixa que vai servir à sociedade, trazer uma solução delas mesmo para a sociedade e consigam se estruturar. Conseguir manter mais e melhores postos de trabalho, mais e melhores oportunidades de trabalho e renda, de melhor qualidade. E ajuda a dinamizar a economia da região. Ou seja, o comércio se favorece disso, as próprias empresas de internet se favorecem disso. A meninada que quiser começar a trabalhar, desenvolver parte de aplicativo, lidar com tecnologia, também se favorece disso. A gente começa a disputar nessa juventude essa meninada com a criminalidade, trazendo para uma situação de oportunidades. E o que é um investimento de R$ 1,5 milhão em uma cidade como o Sol Nascente? É nada. E pode ter uma força transformadora lá. A gente acredita nisso. Então, a gente busca esses tipos de soluções também. Porque consolida, dinamiza, evita que as pessoas, às vezes, tenham que procurar emprego em outras regiões do Distrito Federal. E desenvolve a economia naquela região. Eu sou desses que preferem gastar o dinheiro no Sol Nascente, quando eu estou trabalhando no Sol Nascente, almoçando, comprando algum insumo, algum produto que eu precise lá na região. Para fortalecer o comércio. Mas isso não é suficiente. A gente tem que ter essas medidas, que são medidas mais amplas para essa população. Uma vez que está começando a receber a parte de infraestrutura, está chegando o asfalto, está chegando o esgoto, está chegando a água, está chegando a parte de drenagem. Essa sociedade vai começar, essa comunidade vai começar a demandar outras conquistas, outras ferramentas para ela lidar, outros espaços e serviços públicos. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de garantir que haja essa condição na região. E, assim, eu confesso, eu fiquei apaixonado pelo Sol Nascente. É tanto que eu estou até tendo dificuldade para a gente fazer campanhas em regiões como o Plano, como o Sudoeste, que já tem uma estrutura muito montada. Eu fico assim, gente, é tanta coisa que falta nas áreas carentes, que eu fico até sem jeito de debater com quem já tem tanto. Não sabe nem o que falar. Não sabe nem o que falar. Esses dias eu conheci a Fercal lá, os meninos falaram, Eu falei, Jefferson, aqui falta tudo. Eu falei, então, está certinho, aqui é o meu lugar. Aqui é um lugar que eu gosto de trabalhar, exatamente onde a gente tem essa ausência extrema do Estado, para a gente conseguir construir e levar conquistas para lá. Muito bem. Também tem outro problema no Sol Nascente, já que você citou bastante o Sol Nascente. Eu conheço também o Sol Nascente. Eu fiz os projetos da Rede Esgotudim lá. Claro, você foi parceiro nosso muitos anos lá na casa. Passei lá dentro de todas as casas, entrando de casa em casa. Então, eu conheço aí muito bem o Sol Nascente. Uma dificuldade que a gente tem aqui bastante, aqui todos os moradores que vêm aqui falar, é a questão do transporte dentro do Sol Nascente. Nossa, o trem está feio. O pessoal sai lá do trem, embora a pé para pegar um ônibus ali nas QNQ. É um absurdo, arriscar na sua própria vida. Ele é bastante perigoso. Ele está em alguns locais. E na época tinha uns micro-ônibus, aí tiraram os micro-ônibus, botaram outros ônibus aí, só que os ônibus não entram lá. Então, assim, a comunidade lá está bastante... ...complicada lá. E eu acho que precisa de alguém para poder defender essa galera lá. E vou te falar, esse problema acontece dentro da minha campanha. A minha coordenadora de campanha, a Ana Márcia, ela mora lá no Gileade. O ônibus não chega lá. Então, assim, para a gente fazer a movimentação, é muito difícil para ela falar, se um dia faltar carro, ou não tiver gasolina para a campanha, eu estou na situação difícil, eu não consigo nem sair de casa. Então, essa questão do ônibus é algo que a gente não esquece em um dia, porque ela está presente na nossa campanha. E ela traz também uma situação grave. Semana passada, eu tive uma atividade com uma apoiadora aqui na quadra 501, do trecho 1. E eu fiquei, assim, espantado. Acabou a atividade, com os adultos ouvindo lá a plataforma de campanha, e eu vi que havia um grupo de garotas adolescentes, na faixa de 15 a 18 anos, tentando se manifestar, chamar a atenção ali, e não tinha muito espaço. Aí acabou a parte formal da apresentação. Eu sentei no banquinho com elas aqui, e falei, não, vim agora ouvir vocês aqui. Eu vejo que vocês estão querendo falar alguma coisa, querem se expressar. E eram sete meninas. A mais nova tem 15 anos, e a mais velha, até onde eu me lembro, parece que estava da faixa dos 18 para os 19 anos. Das sete, Yelton, só uma frequenta a escola. O primeiro pedido delas, a manifestação que elas estavam fazendo para chamar a atenção na discussão era exatamente falar, a gente quer estudar, a gente precisa estudar, mas não passa ônibus aqui. O ônibus que passa, não passa perto da nossa escola. Só tem ônibus para as crianças e até 10 anos. A gente não tem uma oferta plena para esses jovens de transporte público para que garantam o acesso à educação. Tinha menino delas que estava há dois anos e Yelton sem estudar. Eu até marquei agora com essa mesma apoiadora nossa, que é a irmã Luzeni, é uma nova conversa dessa semana, agora, logo após o Dia da Independência. Porque eu quero ouvir esses jovens, eu fiquei muito preocupado, ou seja, não há uma amostragem ali rápida de sete pessoas, uma só estudando, e o problema do transporte público foi o elencado por elas. Ou é problema do passe livre, que tem uma dificuldade de acesso ao passe livre. É outro problema também. Exatamente. O passe livre passa longe, né? Não, e agora estão bloqueando no metrô, né? Todo dia passa no Bom Dia DF, aí... É, a gente está com um Estado que ele dificulta mais a vida da gente hoje em dia do que ajuda. A gente precisa reverter isso. Então, assim, essa questão do sol nascente, a gente precisa fazer um restudo, não só dessa questão do transporte, como a questão de coleta de lixo também, que eu vejo com a parte que o governo, por mais que tenha feito um esforço, outro com a questão do papalixo, ainda está muito aquém da necessidade daquela população. Eu vejo muito lixo na rua, isso causa uma impressão ruim, isso é ruim para as pessoas, para a saúde delas, né? Então, assim, como eu disse, é uma cidade que ainda precisa de muito, é um lugar bom para trabalhar, porque a gente tem muito o que fazer ali, né? E deputado que quiser ficar na preguiça só ganhando seus 25 mil reais, que esse é o salário de deputado, né? Por isso que tem tanta gente correndo atrás, né? Esses aí, gente, vocês podem dispensar, viu? Então, assim, gente que não quer trabalhar para a comunidade, que não quer trazer resultado, observem bem, tá? Tem muita gente que caiu de paraquedas, que nunca contribuiu com nada dentro da sua comunidade. Às vezes a gente vê, ah, porque o cara não mora aqui, mas nem só os que moram contribuem com a comunidade, né? Até brinco muito com o pessoal lá dentro da Secretaria de Obras, porque eu moro na Vicente Pires, mas eu corro muito mais com as coisas dentro da CAES, para o sol nascente do que para a própria Vicente Pires. De vez em quando eu sou até criticado pelos moradores lá, mas você tem que dar mais uma atenção para a gente aqui, mas é por fato que aqui precisa de muito mais, né? Aqui a urgência é muito maior, a dificuldade é muito maior e a gente tem que se sensibilizar, né? A gente não pode, por ser funcionário público e ver a situação difícil das pessoas, achar que isso pode ser banalizado. Não pode, tá? Não podemos banalizar o sofrimento. Achar os olhos e fazer de conta que não está acontecendo nada, que está tudo maravilhoso. Não pode, não é assim. A gente tem que humanizar essa relação com as pessoas e é assim que a gente vai fazer um bom serviço público aqui no Distrito Federal, né? Isso aí, muito bem. Já são 18 horas e 47 minutos. Já, já a gente já está terminando aqui o nosso bate-papo, que vai longe aqui. É, que vai longe. Se for aqui, a gente vai longe, né? Como diz o outro, tem pano para a manga, né? Com certeza. Outra questão também ali, nem só do Sol Nascente, mas também do Distrito Federal, mas também no Brasil todo, é a questão da segurança também, que deixa muito a desejar, né? E a gente precisa também de um plano de segurança que possa atender toda... Isso aí não é o caso só do Distrital, né? Mas aí depende do Federal e do Governo Federal, mas o Distrital também pode fazer uma movuca para o negócio poder... Pode, pode. Olha só... Agitar, né? É, eu como eu venho de origem operária, até do movimento sindical, né? A gente tem um hábito muito forte de cuidar das pessoas, né? A gente cuida do trabalhador. Eu fico vendo muito nessa discussão do debate de segurança, o pessoal... Ah, como é que vai prender? Tem que forçar um pouco mais a legislação, tem que apertar o cerco contra a bandidagem. Eu fico muito preocupado com isso, porque, primeiro, a gente tem que também cuidar do trabalhador na segurança. A gente vê um alto índice hoje de suicídio dentro das polícias. Me preocupa. Que tipo de assistência psicológica está sendo disponibilizada? E se está sendo disponibilizada, até onde eu sei, ela é insuficiente. Porque é angustiante para um trabalhador. Imagina, a gente está na nossa vida aqui, ingressa na polícia, passa a lidar com situações das mais adversas que não só envolvem o teu risco de vida, mas, assim, envolve sofrimento, envolve a violência, você entra numa realidade que, para um jovem que entra na PM, que entra na polícia civil, estava fora do contexto dele. É, certeza. Uma coisa é você ver os filmes de Hollywood, brincar, se divertir com aquilo. Outra coisa é você ver a verdade nua e crua na tua frente. Como isso mexe com a cabeça dos trabalhadores na segurança? Então, assim, tem que ter essa preocupação de vigiar essa saúde mental. A gente tem também, na esteira dessa situação de segurança, eu vejo que se privilegia muito a questão da repressão e pouco a questão da inteligência. Isso é uma crítica que eu faço às forças de segurança, viu? Faço mesmo. Outro dia eu fiz um debate aqui com dois colegas ali, concorrentes, um da polícia civil, outro da gente, que lida no CAG, esqueci como é que eles chamam isso. Eles têm um outro nome, agente social, alguma coisa assim. Agente social, se não me engano. Fala-se muito, porque botar no corró, porque prender, porque eu perguntei, vem cá, me diga uma coisa. Como é que o filho de um pedreiro, desempregado, não estou querendo desmerecer os pedreiros, mas foi só uma hipótese, desempregado, que o filho está ali desiludido, não tem oportunidade de trabalho, como ele consegue levantar, às vezes, um, dois, três milhões de reais para comprar um carregamento de maconha e de cocaína e começar a entrar no negócio da droga? Aí, os dois candidatos ficaram olhando um para o outro. Falei, sim, porque eu não vejo vocês batendo em casa no Lago Sul de quem financia o tráfico. E boa parte da criminalidade que nós temos hoje nas cidades grandes, nas médias cidades, são crimes associados ao tráfico de drogas. O assalto é feito para financiar o tráfico, porque o cara vai lá comprar o produto para ele vender na rua, tomando o teu celular, tomando o teu carro. Boa parte das mortes que a gente tem da juventude, principalmente da juventude negra nas grandes cidades, tem a ver com essa disputa de pontos de tráfico, essas questões de acerto de contas. O grande financiador do tráfico, eu não vejo a polícia civil e a polícia militar batendo na porta deles. Então, assim, essa elite que financia isso, que mora nos melhores bairros do Distrito Federal, ela não é acorçada pela polícia, ela não é acordada à noite pela polícia, e quando é, de forma muito discreta, e invariavelmente, dois dias depois, mal frequentam a cadeia. A gente viu situações aqui de um helicóptero ser flagrado dentro da terra de um senador, e nada aconteceu, a coisa mais normal do mundo. Ou seja, e aí, gente, por mais que eu acredite no trabalho da polícia, respeito, digo esse espaço de respeito, conto com a polícia, a Polícia do Distrito Federal, para mim, que já vivenciei aqui no Brasil, vim do Pará, onde lá é muito mais difícil a relação com as forças de segurança, eu diria que aqui é uma das melhores forças de segurança do país, você entendeu? Agora, a gente precisa também sair dessa relação hipócrita com a criminalidade. Então, assim, por isso que eu falo, a gente tem que buscar não só essa parte da inteligência na política, mas ver quais são as medidas que a gente precisa ter na sociedade para disputar a juventude com a criminalidade. Fornecer acesso à educação de qualidade. Aqui no Sol Nascente, eu sinto uma falta enorme de cultura. As pessoas são descoladas, você não vê manifestação cultural. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas lá que vêm do Maranhão, eu morei no Pará há muitos anos, era uma área vizinha que a gente tinha muito relacionamento com o pessoal do Maranhão. Eu falei, há quanto tempo vocês não vêem um bumbum meu boi na rua, vocês não vêem uma manifestação cultural da terra de vocês, ou o pessoal do Ceará, o pessoal de Pernambuco. Então, assim, você não vê essa questão da cultura, da arte vindo para dentro da sociedade, porque isso ajuda a desbrutalizar a sociedade. Então, isso é outra coisa que a gente tem também dentro do programa, que é você descentralizar as ações do Fundo de Apoio à Cultura, para que o cidadão comece a se reconhecer como pessoa, como ser humano, com as suas origens, e comece a tratar melhor as pessoas. Então, assim, a cultura e a arte tem esse aspecto. Tem gente que fala, vou usar emenda para pagar a festinha. Bom, tem deputado até que bota dinheiro para a festinha. agora, você investir na cultura é você investir na qualidade do desenvolvimento da sociedade. O desenvolvimento econômico você mede pelo poder de acesso, mas o desenvolvimento social, a qualidade de vida das pessoas, você mede por outros parâmetros, que é o acesso à cultura, o acesso à educação, isso a gente precisa trazer para dar condições do jovem ver um futuro. Ele não vê ali que, ah, não, para conseguir meu carro eu vou ali, eu tenho que arrumar com traficante porque eu consigo mais rápido. Saber que o trabalho também, que a dedicação aos estudos gera a possibilidade de você aproveitar boas oportunidades. Então, assim, é o tripé, educação, cultura e a geração de emprego. A gente tem que trabalhar muito bem isso. Eu diria que esse é o combate mais eficiente à criminalidade. E aí vai diminuindo o público-alvo, porque não adianta nada você pega um negro pobre e coloca no corró, como eles gostam de dizer, tem dez outros na vaga ali, tentando buscar aquela colocação. Então, a gente quer humanizar essa relação. É claro que tem situações que a polícia tem que fazer o confronto, tem que fazer o enfrentamento, são territórios que já estão dominados e dominados pela arma, não tem como, às vezes, você chegar dialogando, não tem essa expectativa, mas também não dá para chegar atirando em todo mundo e achando que todo mundo é bandido, porque às vezes você acerta um trabalhador, um pai de família, causa injustiça na sociedade e um trauma em algumas famílias. Então, assim, tem que lidar, a polícia tem que lidar com inteligência e a sociedade tem que ser menos indulgente ali com a ausência do Estado, tem que cobrar a presença do Estado nessas regiões. Isso aí, muito bem. Estamos chegando já ao final da nossa programação, já são 18 horas e 54 minutos. deixar aqui para você que você pode vir aqui outras vezes, tá? A gente dá continuidade do bate-papo, tem outras programações, você também pode estar acompanhando com os outros apresentadores e mostrar mais seu trabalho, né, e divulgar para que toda a comunidade que está acompanhando a gente aí agora possa analisar seu perfil, se realmente vale para representar o Distrito Federal, quem vai escolher é você que está aí do outro lado. Nós estamos aqui só mesmo a ponte para poder facilitar o conhecimento para que todos conheçam quem é os candidatos das eleições de 2018. Então, vocês podem estar acompanhando a gente aí, a gente sempre está entrevistando aqui, é a semana toda, entrevistando os candidatos aqui, cada um tem sua proposta, cada um fala aqui o que pode fazer pelo Distrito Federal, o que não pode fazer e você que vai estar analisando aí, né, quem pode representar o Distrito Federal durante aí quatro anos aí, né? É verdade. E, Elton, assim, o que eu falo muito com o pessoal, eu não venho aqui me propor, né, a uma candidatura de tamanha importância, é como muitos candidatos vêm aí, ah, eu vou lá defender minhas ideias, é óbvio que eu tenho minhas ideias, mas lembrando, o parlamentar, ele é um representante, eu estou lá para representar as suas necessidades, as suas ideias, né, então, assim, eu acho que a gente tem que também, quando vem para uma missão dessa, porque vida política não é profissão, é missão, quando a gente vem para essa missão, a gente tem que vir também com voto de desapego, né, e falar, olha, eu estou indo lá para representar as pessoas, né, e o parlamentar, ele tem essa, essa, essa prerrogativa de promover a transformação na sociedade, a política, ela tem essa, essa possibilidade, que eu falo, o poder, ele serve para transformar, o poder pelo poder, ele não tem sentido nenhum, né, então, assim, eu venho nessa candidatura, venho me apresentando, sou candidato pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, meu número é 65333, né, sou candidato a deputado distrital, pela primeira vez, mas a, a intenção deste mandato, é ser um mandato voltado para a população mais carente, não é para poder voltar, buscar o voto do pobre, como muita gente vai atrás, não, porque na verdade, assim, é isso que me realiza, é a experiência que eu tive no contato com as populações, é que mais demandam a presença do Estado, é o que me motiva, né, às vezes você está lá com dificuldade, está até doente, vem fazer as coisas, para você ter ideia, o ano passado eu tirei 30 dias de férias, eu nem pude tirar as férias, porque eu vi o pessoal do Sol Nascente aqui passando uma dificuldade enorme no período de chuva, com esgoto estourando, essa coisa, gente, como é que eu vou para uma beira de praia, como é que eu vou tirar umas férias e ficar vendo pela televisão tudo que está acontecendo aqui, né, o meu chefe lá até falou, você está maluco, vai abrir mão das férias, mas tem, tem gente que está numa situação muito mais difícil que a gente, então você também tem que ter esse olhar de compromisso, de missão, de humanidade, ser humano, tem que ser, tem que ser, porque fora disso, só vem a barbárie, eu sou cristão, então assim, a gente até usa muito, apesar de, assim, sou católico, tem uma das preces que a gente faz no texto lá que fala o seguinte, socorrei principalmente os que mais necessitarem de vossa misericórdia, então é nesse sentido que a gente também pratica a política, não é querendo utilizar a religião para obter votos, a intenção aqui não é essa, mas saber que isso também faz parte da minha carga de valores e princípios para atuar como um ser humano, como um cidadão, como uma pessoa dentro da política, então é política para quem precisa de política, para quem gosta de política, e é nesse sentido que a gente vem buscando fazer esse trabalho aí, e queria te agradecer aqui a você, mais uma vez, a oportunidade para esse debate, expor as ideias, acho que a gente não conseguiu nem esgotar vários temas aqui, então tem muitas questões de saúde que a gente poderia ter colocado, mas assim como você mesmo falou, tem outros programas, a gente vai explorar as oportunidades, e agradecer aos espectadores do programa também, a participação, a audiência. Eu queria que você deixasse para todos aí uma mensagem e deixasse suas redes sociais, seus contatos, pode ficar à vontade. Então vamos lá, pelas redes sociais vocês podem ter acesso às propostas e às iniciativas da campanha, pelo Instagram, é o Jeff Mota, o Jeff é com dois F's de farinha, como um bom baiano, Mota com dois T's, dois mil e dezoito. Então está lá, o arroba Jeff Mota 2018. Esse é o mesmo endereço do Facebook, a gente não está explorando muito o site, agora estamos explorando esses dois meios de comunicação social, e queria trazer para vocês exatamente essa mensagem, que eu busco um mandato que a gente consiga desenvolver condições para uma sociedade mais justa, mais digna, mais fraterna, a gente não é que candidatura de dar tiro, de matar, na verdade é de preservar a vida, e de conseguir que o cidadão possa ter acesso aos serviços do Estado de forma desburocratizada, de forma simples, para fazer jus ao dinheiro que cada um de nós paga como contribuinte, seja de forma direta ou indireta, como resultado do nosso trabalho. Então, assim, é um trabalho que eu faço com muita tranquilidade, eu tenho um serviço prestado de muitos anos aqui como servidor público, e quero trazer essa experiência que eu tenho de vida para ajudar a vida de pessoas que têm várias necessidades, como o pessoal que tem necessidades especiais de locomoção, enfim, é uma infinidade de situações, vem da engenharia, a gente gosta de resolver o problema, então estou aqui, estou vindo para resolver, ajudar a resolver problemas para ser um parceiro da comunidade. E pedir ao pessoal exatamente o que foi falado aqui pelo Ielto, não venda o voto, valorize o voto, essa é a sua ferramenta de transformação, não abra mão disso. A gente que faz política fica vendo muito assédio, muito pedido, muita troca de voto por oportunidades, a política não serve para isso, gente, política é para a coletividade, é pensar no todo para que cada indivíduo consiga se sentir bem naquele todo, se sinta pleno e realizado, porque toda a sociedade vai bem. Se você procura só tirar vantagem para você, você não está fazendo política, você está fazendo outra espécie de relacionamento, exatamente essa mudança que a gente quer na sociedade. Vamos fazer para todos, para que cada um se sinta realizado dentro do processo político e dentro desse país que a gente ama tanto. É isso aí, muito bem. E você que está acompanhando a gente aí, baixe nosso aplicativo aí, TV Estação 26, acesse aí também o nosso Facebook, TV Estação 26, tem nosso canal também no YouTube, que é TV Estação 26, e também temos a rádio também, que a gente vai ter debate aqui pela rádio também. E também que mandar um abraço aqui para todos os apresentadores aqui da TV Estação 26, Kátia Vasconcelos, do programa Mulheres em Foco, do Distrito Federal, eleição em 2018. Carlos Roberto, aí do Estação Entrevista também, sempre está trazendo os candidatos aqui para debater aqui a situação do Distrito Federal. Lúcio Gomes também, outro apresentador também. E o Mazinho também, nós temos um programa de direito aqui, muito importante, todas as quartas-feiras, Direito DF, onde toda quarta nós trazem um especialista na área diferente de direito. Vamos estar abrindo outra programação aí para trazer os médicos, né? Então, cada semana vamos trazer um ginecologista, um urologista, clínica médica. está tirando a dúvida, porque tem muitas pessoas que aí às vezes conseguem até tirar uma dúvida sem precisar ficar na fila da UPA que não funciona, né? É verdade, é verdade. Então, é bastante complicado e a gente está aqui para contribuir com a comunidade do Distrito Federal. E é isso aí, galera. Chegamos ao final aqui de mais nossa programação. Já são 19 horas e 1 minutos e vamos que vamos, né? Eu vou desligar a mesa ali, só aguarde só um pouquinho que agora a gente está finalizando. Se você quiser deixar mais algum recado, pode ficar à vontade. Muito obrigado aí, né? E assim, espero ter de fato oportunidade, a gente tem questões também da pauta da mulher, da saúde, para voltar a debater aqui em outros momentos. Então, é isso, uma boa noite, né? 65-333, Jeff Mota, quem conhece, vota. Abraço. Obrigado.